Instituições se manifestam contra a PEC que ameaça a atuação do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, e o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, promotor de justiça Rodrigo Fonseca Costa, concedem entrevista coletiva às 16h desta quarta-feira, dia 13, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar a respeito da tramitação na Câmara dos Deputados do Projeto de Emenda Constitucional nº 05-2021, que afeta a independência funcional do Ministério Público e limita sua atuação no combate à corrupção e na defesa dos direitos do cidadão. O projeto tramita de forma apressada, sem um debate aprofundado tanto do Congresso Nacional quanto com a sociedade. Em nota conjunta, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, CNPG, e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, alertam que, na forma em que foi concebido, o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados desconfigura completamente a atuação do Ministério Público, retirando prerrogativas consagradas pela Constituição Federal de 1988. Para o CNPG e CONAMP, a PEC 05-2021 é uma ameaça direta à independência funcional dos membros do Ministério Público e, de forma indireta, ao Poder Judiciário. Entrevista coletiva Assunto Posicionamento contra a tramitação na Câmara dos Deputados da PEC 05-21, que afeta a independência funcional e a atuação do Ministério Público. Data 13 de outubro de 2021, quarta-feira. Horário 16 horas Local Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, Centro Político Administrativo. Esse foi um conteúdo no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.